Eu vou dar um, vou dar um bandão nesse motoboy hein tropa, tô nem brincando É todo, todo engraçadinho ele né Ah, coéca, que que essa criança tá dirigindo uma moto aqui mano, na moral criança, que que bagulho feio é esse mano, vou te dar uma bica hein É o que? Quem é essa criança aqui mano? Quem é essa criança aqui mano? Quem é essa criança aqui? Eu sou sobrinha da Kellen, então cala sua boca Então, peraí peraí, então vem cá, vem cá, vem cá Encosta na parede criança, encosta na parede, encosta na parede, não tô nem brincando hein Encosta na, ah não mano, eu vou te matar criança, eu vou te matar, eu tô falando sério Não viaja não, é a criança, vai ficar me batendo aqui ô seu lerdão Pô tá de brincadeira né, é criança minha pica, é criança minha pica, peraí que eu vou Não, calma aí que eu vou ligar pro Sabiá aqui O problema é dela irmão, vai ficar batendo bandido pô, tá de sacanagem né É, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, que se o Sabiá compactuar com essa putaria que eu vou dar um tiré no Sabiá A Kelly pô, que putaria é essa mano Sobrinha da Kelly pô, a Kelly é do morro agora Mano, vou dar um tiro nessa criança aqui mano, não tô nem brincando não hein Pode matar, pode matar Pode crer Vem criança, vem cá, vem cá, me segue Vem, bota a mão na cabeça e me segue, vem Vem, vem criança Porra nenhuma Ih Vou dar um tiro nessa criança E a atividade, atividade, dá a volta, vai ali na criança, vai ali na criança, vai ali na criança Recua, volta, 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 e se ela desfrutar nós da moto eu vou matar ela, subindo, subindo, subindo Vai Essa aí, essa aí da frente, essa aí da frente Ei criança Tô nem brincando hein, bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça no bagulho criança Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça Não tô brincando não hein, tô falando sério hein contigo Criança, você vai tomar um pipoco na favela, criança Bota a mão na cabeça que eu vou trocar uma ideia contigo Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça, criança Ah, você aponta a arma pra criança então pra conversar com ela Não tô nem brincando, mina, bota a mão na cabeça Sim, fui conversar contigo, o que que tu me deu, uma bica ali no bagulho, não foi não? Eu não te dei uma bica, você apontou a porra de uma arma pra mim, cara Exato, por isso eu tô falando, vamos conversar na moral, pra tu não tomar um tiro na tua cabeça Ei, mina, eu vou te dar um tiro hein, não tô nem brincando não Tu tá muito desaforada né, porque tu é criança que tu não toma um pipoca aqui não hein dona Correto, tu tá pelo certo, tu tá pelo certo, nós é do morro pô Vai, faz o que quiser Tu vai sair da favela pianinha, tá entendendo? De boca fechada, isso mesmo Pianinha, e se tu for apitar pra tua tia Se tu for apitar pra tua tia, fala que eu vou quebrar ela na bala Correto? Vai, rotaciona, vai, vai, isso mesmo Aí, papo reto, eu vou acompanhando ela lá até o final, que se ela fizer uma graça eu vou dar um tiro no pé dela Não tô nem brincando não Na manha, na manha Isso mesmo, pianinha no bagulho aí Caraca, tropa, papo reto mano, eu só não mato essa criança aqui mano, porque papo reto Ai ai viu, aí depois se eu mato uma criança dessa eu tô errado Desce criança, vai É pra descer mina, tá surda? É pra descer mina, tá surda? Qual o nome da menina lá, da Kelly? Calma aí que eu vou ligar pra Kelly aqui Solange, vamos Solange, eu tô com vontade de dar um cagão, pô Filho da puta, a próxima vez que você ameaça meu sobrinho eu vou matar você e vou matar todo mundo, caralho Pera aí, como é que é, como é que é? Eu tô falando isso aí mesmo, eu tô falando isso aí mesmo Pois é, tu deu foi sorte que eu não dei um tiro nela aqui agora, demorou Kelly? Pegou a visão? Quem deu essa porra dessa arma fui eu, caralho Problema é seu, problema é seu, não fecho contigo, pô, não fecho contigo Te devo satisfação agora no bagulho A parada é, aí se eu pegar essa criança de novo no morro Ai calica, na moral Calma aí, calma aí, calma aí Aí FJ, calma aí Bora, aí FJ, vamos pegar essa criança aqui Deixa eu ir no P1, deixa eu ir no P1 Nós vai lá e vai lá ali, nós vai lá e vai lá ali numa função Entra aí, entra aí, entra aí, quer acompanhar a atividade? Quer acompanhar, quer acompanhar? Brota, brota, brota Cadê ela? Tá aqui ó Entra no carro, vai Pianinha, entra no carro Entra no carro, vai criança Entra no carro, vou te dar um tiro Entra no carro Eu vou te dar um tiro, entra no carro Entra no carro Ta ca cabeça, a criança Entra no carro Tira ela Não vou te matar, tio Eu não tô nem brincando Tira Tira o celular da mão e entra no carro Tira o celular da mão e entra no carro Tira o celular da mão e entra no carro Se não eu vou te matar, criança Vai no P1, vai no P1, F Eu vou te matar Eu vou te matar, eu não tô nem brincando Eu não tô nem brincando Tira o celular da mão, criança Tira o celular da mão, criança Entra no carro, vai Vai, tio, adianta, entra no carro, bora Vai, mina Vai, 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 vai Passa o celular Passa o celular Pó tocando, pó tocando Lá pro Monte Chile, passa o celular, criança Passa o celular, criança Tá surda no bagulho? Você vai mandar agora E não fique estressadinha não Que é pior, valeu? Vai, passa o celular, criança Mano, se tu não passar o celular Eu vou te dar um tiro Tá tentando, né? E não grita no meu ouvido não, hein? Tá achando que eu sou o que? Aquela tua tia pra ficar aguentando tuas palhaçadas Tuas patifaria no bagulho Vou te dar um tiro Não vai ficar nem de brincadeira, viu? Vai dar nada Vai dar nada E cala a boca Quem manda no bagulho aqui sou eu, correto? Domínio do morro aqui agora é nosso Botamos tua tia pra correr na situação, valeu? Passa o celular, menina Eu passei Na moral, vou matar ela, velho Tá comigo, tá comigo Cala a boca Isso mesmo, vai quietinha Pianinha até chegar na localização Na moral, mano Vou matar muito essa criança Não tô nem brincando Tô nem brincando, mano Vou ligar pro Sabiá aqui, tropa Vai pro reto Vou dar um salvão nele Caraca, me segurei pra não matar essa criança agora, mano Sabiá, vou matar essa criança, Sabiá Não tô brincando não, Sabiá Pode matar, irmão Pode matar, né? Pode crer Essa é a visão, Sabiá Chegou no morro Me deu uma bica no bagulho, tá ligado? Me bateu lá no morro Mandei botar a mão na cabeça Vai ficar apontando a arma pra criança que não sei o que Mano, mó folgado no bagulho, tá ligado? Mandando calabouco e os caramba Tá achando que é várzea, pô? Tá ligado? Essa é a visão É isso, é isso Essa é a visão Fé Aí vou ligar pra tua tia Se ela não quiser pagar pelo teu resgate, tu vai morrer, valeu? Isso mesmo, isso mesmo Não viveu muita coisa É bom que já morre já E fica por isso mesmo Isso mesmo, isso mesmo Não apita muito no meu ouvido, não Tem, tem que morrer Eu quero ver quem vai ser o homem Tá pra nascer Tá pra querer pagar pelo resgate da criança Vai querer pagar pelo resgate da criança Ou vou ter que matar ela aqui agora? Qual vai ser a cena? Eu não sei onde você tá Porque eu te seguia É? É? Cadê então? Cadê você? É? Sabe? Para que meu bonde vai chegar aí Vamos matar a criança, gente É Ah, cala a boca, criança Cala a boca Cala a boca no bagulho Tô mandando você falar nada Pode manter, não fica com o carro parado não Posso subir um monte de chile de aí Aí, rapaziada Fica a atividade aí, valeu? Pegamos a sobrinha da Kelly aqui Mina chatona, mena Folgadona no bagulho E nós vai passar ela Fé? Ai, tchau Já é, já é Ih, tem osso aí, mena Ih, posso subir, posso subir 4x4 Tenta pegar a esquerdinha ali, ó Aqui é Subaru, pô 4x4 É isso Ela já falou onde você vai? Acho que não, será, tropa? Ela meio que não pegou no celular Eu falei quando tava dentro do carro, né? Então, acho que não Até alguém chegar aqui em cima vai depurar Tá ligado? Fizão, tô de impostor Kelly tá atrás de Tuma Ó, alguém tem um facão aí que não tá na atividade, é isso? Eu tô aqui, quer pegar, mano? Onde você tá? Pavela Já é, já é, tô falando aí Não sabe Caraca, tem um número que tá Mano, não sei se eu quero falar que esse é menor, velho Atende, mano Atende, mano Pra cá subindo aqui, chefe? Visão, visão Visão, BK Cadê a mina, mano? Dá o papo Ah, pode crer Pode crer, mano Pode crer essa função mesmo, tá ligado? Cadê a mina, BK? Isso, é isso, é isso Nós vai matar ela Já passa a visão pra rapaziada aí Que o bagulho é louco O processo é lento Ô, mano Ela me sequestrou Você já sabe onde isso tá? É sério isso? É sério isso? Não Não, ah Caralho Onde ela tá Mano, nós não vai passar a cal não, mano Essa é a visão, entendeu? Passar a visão pra ela Que se ela não pagar o resgate Nós vai matar a criança Demorou? Quanto que tá o resgate, mano? Vambora Fala pra ela 200 mil 200 mil resgate Se ela quiser o resgate da criança Senão nós vai passar ela aqui Vai ficar por isso mesmo Perder uma sobrinha no bagulho Que isso, mano Caralho, cara Tu não vai me atrasar desse jeito não Tu não sempre fez comigo, mano Correto Isso mesmo, isso mesmo Passa essa visão aí pra ela Antes que eu quebre ela aqui na paulada Ficou? Vou passar a visão Ó, contato no zap aí, mano Passa tua lock aí Pra nós enrolar Passa a lock Não, não vai ter negociação por lock, não Passa essa visão aí Valeu? Já é, já é É só calmo Fé, fé Aí, desce, criança Com a mão na cabeça, vai Aí, mina Se tu correr Eu vou te encher de bala Eu não tô nem brincando Desce, vai Desce, cocuda Posta na parede Bota a mão na cabeça, mina Você não sabe o que é uma parede Você não estuda ou não? Lerdona Tá muito folgada, viu, tio Tá muito folgada, né Porque isso é crença Que você não tomou um pipoco, não Valeu? Aí, rapaziada Pega a visão Seguinte Nós tá em cima aqui do Monte Chile Tá ligado? Sequestramos a tal da Solange aqui Mina Folgada pra cacete Cobrei o resgate Mas é bom vocês ficar Atividade aí Pra caso for da merda aqui Se quiser subir no pacá É a boa, entendeu? Tá Já vai encostar então Ô, só uma dúvida A Kelly tá no morro? Qual que é a ideia, mano? Falaram que ela tá nesse novo morro aí Não No nosso morro Ela tava no nosso morro? Não Não, né? Não Paz, paz Tá com o rádio aí, menino? 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 Eu vou estar no meu rádio lá depois Eu te passo a visão Tô aqui de novo, menino? Tô aqui de novo, Yasmin Tô aqui, amiga Eu tô com o facão aqui, velho E pá, se você quiser me encontrar lá Pra jogar no meu espeto Oi? Eu? Tá aí? Você vai lá? Tô Tô piloto aqui Comprando comida F, 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 F Vamos, vamos, vamos Mano, ela tá sabendo que nós tá aqui, velho Não sei como, mas vamos Sarta daqui Deixa eu manter no P1 Tá ligado? Bora, bora Desfranca aqui E aí, criança? Vai responder no bagulho não, tio? Deixa eu ir no P1 Vai Ela não fala, né? Agora é a mudinha Virou muda É pra tu ir atrás Mandei tu entrar lá na frente Bora, entra Já falo Deixa eu ir em descer primeiro Tá, tá, fecha Fecha a porta aí Passa o cinto Passa o cinto nela aí Passa o cinto aqui, viu, menino? Não chuta não, hein, criança Fica tranquila aí É bom, né? Bater em vagabundo na favela Tá legal, né? Minha mãe me bate mais Tu quer vir batendo em mim Tá de sacanagem, né? Vocês já estão aqui perto Subindo aqui já, rapaziada? Tô perto Faz um 360 embaixo aqui, ó Da plantação de maconha É, não sobe Não sobe, não sobe Só faz 360 no shield aí Vai pra paleto já Adianta a nossa saída Ah, é Ô, voltei O que tá tendo? Os eram pedindo pra fazer 360 Aqui perto do shield Do shield Do shield 3R, bota fé Tá o de Solange, menino Me batendo no morre os caramba É, filho Falei que ia matar ela Tá chutado aqui no carro Você não tá nem ligado Parou até de falar Virou parente do mudinho ela Vamos sair na madeireira Caraca, mano Bom que já pega esse túnel Aqui embaixo, tá ligado, Zé? Aham Já sai lá no motoclube do norte É isso Mano, vamos trocar de carro Foda aqui Esse aqui tá atunado Eu não sei se o da Da Tia Ju tá com fome, mano Tá? O azul dela Tá com fome? Esse aqui eu botei Ó, vou passar a cal, tá? A gente vai passar naquele túnel Naquela linha de trem Que passa aqui pela madeireira E sai lá perto do De St. Shorts Fechou? Vamos tentar trocar de carro Alguém tem um carro Alguém tem um carro com isso o filme aí, rapaziada? Na verdade, vamos sair naquele túnel da madeireira Cadê ela? Tá debaixo, né? Acho que ninguém aqui pode Mas eu tô com um golpe, mano Quatro fortes Ó, tem carro no trilho Tem carro no trilho Tem carro? Tem carro no trilho Quem é filho do GG? O filho do GG Quem é filho do GG? Ele disse Ah Quem é filho do GG? Ela não tá por aqui não Só que ela estiver com máscara E você não vai Passa a visão daquele Oi Quem é filho do GG? O filho dele que tava na favela Pode perguntar pra ele Tá com você? Não sei, pô Não sei nem quem é filho do GG Então, o GG é 02 Ele foi na favela Tá, vou vir aqui Me fala o nome Me fala o nome Desse menor aí Sabe quem é, caralho? Não, não sei quem é, pô Tô te perguntando Não sei quem é não Eu tô Olha só Onde você tá? Eu tô com o filho do GG E eu tô com o cara Que saiu atrás de vocês Porque vocês são um tão otário Que eu fui atrás de vocês De um stand que vocês não viram Kelly, Kelly Escuta aqui Eu nem sei quem é filho do GG Essa é a ideia Me passa a visão Se você quiser sua sobrinha E a atividade não é nossa não A atividade não é nossa não Quem é filho do GG, cara? É o que? É o que? É o que? Aí GG nem tem filho Então Ô, Gugu Gugu Quem é teu filho, mano? Ah, cara O que o Smoke tá fazendo Na favela dos caras, mano? Fazendo o que, velho? Faz uma rota que ele tá lá mesmo Faz uma rota que ele tá lá mesmo Faz uma rota que ele tá lá parado Faz um tempo Eu conversei com ele Ele não respondia, tá ligado? Acho que ele entendeu Na favela? Dos caras? Sim, sim Aham Faz lá Ah, Gugu Tô nem aí pra esse teu filho, não Por mim, morre Papo reto Tô nem brincando O que esse cara tá fazendo lá, velho? Quando eu entrei pra ver a favela De tardezinha Ele foi comigo Ele ficou lá de tão lentei naquela hora Ele falou que ia dormir, tá ligado? Estranho, mano Ó Viu o mato passando? Gente, quem tá no túnel ainda tá? Ou não? Não, não, não A gente já saiu Ó Tipo assim Eu não vou passar Loki agora, tá ligado? Mas quando eu chegar lá eu mando pra vocês Fechou? Tá, fechou Aqui Fica na atividade pelo norte aqui Pode manter incêndio Mano, se eles descobriram que nós estamos no zampudas Fala, sei lá É, ô criança Onde que vocês estão, rapaziada? Se vai passar a calma no rádio de novo E sobre onde que a gente tá A gente troca de rádio Ô coisinha bonitinha Da tia Engraçadinha Vai se fazer de tonta De sonsa Não vai falar Qual que vai ser a cena? Por mim eu vou te falar, hein, criança Se eu não ligo pro filho do GG não Eu tô mais pra te dar um tiro Do que ligar pro filho do GG Entendeu? Vai responder ou não? Se você quisesse me dar um tiro Você já tinha dado Você não mandou calar a boca? Então eu tô com a boquinha calada Entendi Só vai estar um pouco mais Diferente aí, meu criança Já troca a rádio? Será? Já troca Fala de novo Pra me ouvir essa tua vozinha Bem fininha Visão, menor Visão, Becala Tá onde, mano? Menor A mina Nós não vai passar Essa é a ideia, pitbull Fogou no morro Vai ficar de exemplo Tá ligado? Já passa da visão Pra Kelly Seguinte Não ligo pra filho do GG Entendeu? Se tá no erro Tava na favela dos caras Vai arcar as consequências O bagulho é a criança Se pagar pelo resgate Nós libera Se não pagar, não Se quiser negociar Eu negocio Cento e cinquenta mil Filho do GG Fora isso, não tem negociação Dá um salve aí pra ela Valeu, fé Fala comigo de novo aí, ô criancinha Tá onde? Chegando na garagem Já é, tô daqui Hein, criancinha? Deixa eu ouvir sua voz Aí, aí, ó O Bolatão jogou até no grupo Pra trocar essa rádio aí Trocar, né? Aham Manda ele mandar a rádio Manda ele mandar a rádio O SPAC tá bichada mesmo, mano Tem, tem ideia não O papo é reto Ó, dois vai mudar a rádio aí Manda no grupo, dois Entra em geral, rapaziada É o seguinte, parça Eu só não vou poder ficar parado Tá ligado? E também não vai dar pra atualizar A lock pra vocês Eu vou mudando a cada cinco minutos Tá ligado? Não fica... Demorou, não fica ninguém moscando e fica atividade, fechou? Se eu achar um lugar bem safe, eu mando o lock pra geral Pode crer? Mac Se eu quiser abastecer, é bom poder abastecer aí, ó Tá ligado? Não tem um lugar bem mente, chat Rapaziada, quem tiver carro pra usar Ah, sabe que ele tem que estar Da call se mesmo Vou puxar a porta, hein O que vocês acham? Faz o seguinte, pode puxar a porta, mano Tá ligado? Aqueles galpão ali Da direita É... Sem ser pra Mac Seis seis manja Acho que ele é Docas, tá ligado? O nome daquele lugar Pega a visão Tem que ser a antiga Bênis, é isso? Tipo, pra direita da antiga Bênis Manja? Naqueles galpão lá Onde tem um correio Lá pro fundo, tá ligado? Adianta pra lá O que que o Smoke tá desde quatro horas Fazendo na favela dos caras, véi? Que eu falei com a Mac E as minhas O piloto tem que ter carga E o Capuchovar Tem foto do Smoke aí, mano? Alguém tem o número dele Pra tentar ligar pra ele também? Eu vou ligar aqui O cara tá só botando o menu também, mano Porque o Smoke ficou lá parado Muito tempo, viado Esse cara Esse cara Entrou comigo lá Três e meia da tarde Meu parceiro Quando a gente foi olhar o barulho Tá ligado? Sempre Mas eu não sei se ele ia estar lá até agora Ele falou que ia do Aí é foda Por isso que eu larguei ele lá, tá ligado? Qual a culpa da linha dele? Eu entrei lá dentro da favela Hoje eu olhei tudo lá Não tinha ninguém lá Palmeei tudo Alguém tá ligando pra ele? P1, P2 e P3 Aí, criança Tá o kit umi, criança É mesmo Você tá muito bolado, hein Cadê tua amiguinha, Jujuba? Minha amiga Pô, fizemos escolinha junto Só que eu cresci um pouco a mais Tá ligado? Cadê a tua Jujuba? Você ama as crianças Eu amo as crianças, minha amiga Você não tem noção de como eu gosto De uma criancinha fofinha igual você Olha Coisinha bonitinha É, eu sou uma criança Só que eu sou uma criança grande, entendeu? Você entendeu, né? Que eu estudei com ela Eu comecei desde cedo nessa vida Não igual você que começou tarde Olha, é? Coragem Meu Deus do céu Meu Deus do céu, irmão Tá louco Olha só o rádio Aquele cara ali O visual não vai ter depois dessa esquina Vamos lá Pois é, criancinha Eu cresci um pouco mais Entendeu? Minha amiguinha Jujuba Oh, como eu gosto dela Nossa, tô com fome, tio Chegando nada menor Tá louco Mano, preciso de comida, velho Vê pra mim Caraca Nossa Fala que não é só comida não, tá? Se tiver água também traz tudo Caraca, muito ruim, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que parte já, filha Beleza aí, mano Vamos lá Tá precisando de água também? Vamos lá Estamos indo no bagulhinho Água Deixa eu chegar lá Aí, ó Vou mandar o lock aí no grupo Visão Que susto, velho Achei que era carro da polícia, velho Mas guardinha aí mete bala, tá? Cuidado Mete Se você bater nele Se bater nele Alguém chegar aí E dar um vento nele Ele vai rasgar todo mundo É a função, tá ligado? Achei nunca, filho Vou atualizar aí no grupo Vou atualizar Desce, Kelsa Ai, o lock tá no grupo aí, rapaziada Desce Posso tá na parede Vai E bota a mão na cabeça Eu não vou falar de novo Se tu não bota na cabeça Isso Pronto, a mão tá na cabeça Mais alguma coisa? Se eu desejo Calma Você tá bom Não, não é nem Eu tô perguntando Se você deseja alguma coisa, senhor Eu desejo um copo de café Você sabe fazer café já? Não, infelizmente não tem aqui, tá? Não tem aqui Se eu te der uma cafeteira, você faz? Se eu quiser ter um vasinho ali na frente O senhor pode ir lá comprar Não bebo, não só bebo Água e café Então tá bom Você já bebe com criança? Como criança? Faço coisa que você nem imagina Que isso? Meu Deus Tá louca? Sai fora, criança Você é uma jovem fratora, meu amigo Jovem aprendiz, né? Tá louco, tá louco Não quero nem saber o que você faz, criança Creme Deus Pai Tá louco Caralho, já tomo um gorão, então Ô, ô, Pepis Oi Pesa um pouco na mente dessa criança aqui Que ela já tá bem tiltadinha Se você pesa, ela vai tiltar mais ainda Eu não cheguei ainda não Vim comprar comida pra vocês Demorou, tio Tá daça Qual o peso aí, Thaís? Na mente dela aí Que é pesado também Tá querendo água? É criança É criança, eu quero pesar É criança É criança Gente Mudada, hein? Mudada, mudada Vem na última lock do grupo, Pai A gente tá indo Ó, por que que não tem um ali naquela porta? Eu preciso falar, rapaziada? Vai ficar todo mundo olhando pra minha cara e da criança? Qual é a cara? Quero um do outro lado da rua Pra pegar o visual de toda essa BR aí Caso tenha chegado algum carro Atividade, tropa Fica dentro de alguma moita aí, mano Quero o visual de todo o 360 aqui do nosso redor aqui, fechou? 5K, visual que você vai pegar é de a pé, mano Vai de carro não, pra não chamar atenção Não, pode ir mal Não, acabei de falar, Baia Só a pé? Fica atividade no rádio Traz no fundo aqui, ó A gente encerra esse buraco aqui, também é boa Tem um visual do porto todinho, da antiga mecânica Aqui atrás, acho que é onde eu tô É fichado No galpão que você tá aqui no fundo Aí O Filion não é meu É do GG Já a sobrinha É tua Me liga aí Pra gente negociar Ela tá bem Ela tá bem Estressadinha Do jeito que os amigos Acham da hora Bate no carro dele não Vamos negociar, Kelly E aí, criança Você tá brava, criança? Que que você tá assim, cara? Olha pra mim aqui Olha pra mim aqui Vira de frente, pô Vamos trocar um Lero Cheese Bacana Tô nem com a arma na mão Tô tranquilão Pra trocar um Lero contigo Agora você tá? Agora eu sempre estive tranquilo Você que tava nervosa esse tempo todo, hein? Não, você que apontou a arma na minha cabeça Sério? Mas por que que você ficou brava? Você pode desenrolar com uma criança, né? Não sei desenrolar com uma criança Minha amiga, você vai comer sabe o que? Biscoito de sal e água Só o pau, entendeu? Nada mais do que isso Como é que lanche feliz Tu acha que vai comer Biscoitinho de chocolate Adocicado Minha amiga A comida contigo aqui vai ser Na risca Pra todo mundo morrer de fome, entendeu? Como é que é? Mora em apartamento? Mora em casa, primeiramente Você já tá enganada Que eu moro em casa Eu não moro nem em apartamento Valeu? É, sou filhinho de papai mesmo Você nasceu de quê? De chocadeira? Tu é filho de quê? Do satanás? A vaca me pariu ali Tu é filho de quê, ô criança? Ah, tá Valeu Bom mesmo, viu? Nossa Valeu, RK Muito obrigado pelas estrelinhas Vai querer, pai De conversar, vem aí Como ela é legal Essa criança Ela é bacana Ela é agradável Eu preciso de água Na real Oi Não Ela não fala Ela fala Ela fala Você não fala? Você não quer falar comigo? Ô, Sossô Por que você não tá respondendo Para a série? Calma aí Solange Solange Eu sou filho de papai A Solange Que ela é a criada de comunidade E ela é de pantufa E ela é de pantufa Olha que bonitinha De pantufinha do gatinho Olha que bonitinha Tem que chamar ela assim Solange 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 A Solange está brava Ela está muito brava Solange O gato começou a língua Fiora Solange Fala com a gente Solange Eu sei Deve ser difícil Eu não me chamar de Solange De sua idade É o preconceito Você está correndo? Olha como ela Ela é Oi Você está com o Rian? Você está com o Rian? Eu estou com o Rian? Aham Por que? Quem é na voz? Primeiramente É o dos Rosas Aqui é o Baião Hã? Dos Rosas? Ah é Baião? Você está com ele? Atende mano Ué irmão Mas como assim? Rian, Rosa, Baião Eu não te conheço Ah, do Morro aqui Eu só quero ver você está com o Rian Os caras falaram que ele foi sequestrado E que estava contigo Não sei não mano Vou ter que ver aqui Rian de onde? Rian da onde? Luz vermelho Ah, o Atividade Ah tá Conheço ele como Atividade Conheço como... Sei não mano Está comigo não Demorou? Eu acho que eu vou pegar essa pantufa pra mim Isso é um short Outra criança abusada Deixa eu te falar uma coisa Nós mulheres podemos andar do jeito que a gente quiser Se a gente quiser andar pelada a gente anda Já vai aprendendo Assim como você pode andar com a sua Você não está andando com essa pantufa ridícula Parecendo um bobo Tá corte Você está parecendo um palhaço Ô criança Você está parecendo um palhaço Com essa pantufa maior do que Cinco pés meu junto Tá de brincadeira né Ela começou a falar Ela começou a falar Oi Fala padrinho, beleza? Fala, aqui na voz Fala governador Fala Governador Entra aí numa boqueta aqui Eu te ligo daqui a um tempo Pode ser? Suavidade Demorou? Valeu, fé Então Olha só criança Que você não fale mesmo não Entendeu? Fica caladinha aí Do jeito que eu quero Não me responde mesmo não Tá certo? Fica caladinha aí Duvidas e reza Reza pra você Reza pra dentro Você ficar acreditando Reza pra você ficar viva Viu criança Também é ridícula aí Tá criança Horrorosa Tudo da feira Escolheu com raiva a criança Escolheu com raiva É assim você gosta Que se trata Se trata bem Tu não gosta Então a gente trata assim Tá criança Horrível essa pantufa Tá uma bomba E essa calça então Puta que pariu Pra sair do macagal Solange Onde é que você tá vendo O macagal Tá toda rasgada a mulher Ela pegou o poço Ela tá saindo de ó Solange agora Tá provando Do próprio veneno Puta que pariu Tá horrível É a lavagem Que não fez certo Solange Você entendeu Que lá não deu Pra entender bacana Pra você nunca mais Bater na cara De vagabundo E achar que tá bonito Solange Olha pra mim aqui Solange Ei Solange Vou ter que dar Um gritão Nos teus ouvidos Hein fia Não tá pros ouvidos não Olha pra mim aqui Fiona Fiona princesa Ei Solange Aqui ó Olha pra minha amiga Ela não responde Com Solange não É só Fiona agora Entendi A gente tá sendo muito educado Ela gosta que trate ela mal Deve ser Deve ser Pode ser por isso Que ela não me responde Eu fui falar com ela educada Ela não Não deu muita bola Deu confiança não Entendi Uhul Deixa eu ver Ela já tem um Shrek Será? Já tá na idade? Quantos anos você tem Ô Fiona? Oi tá Ela já deve ter Eu acho que ela tá tampando os ouvidos dela aí Viu Tá porreto Tá muito abusada essa criança Pedir pra ela tirar a mão da cabeça aí Pra ver se ela escuta a gente Tirar a mão da cabeça aí Ô Amiguinha Ei colega Ela não Ela não Deve falar a mesma língua que eu não E se der uma de revezgueio nela aí Ei criança A gente tem que achar uma criança pra andar com a gente Pra gente poder dar um Saudade da Clarinha Cara Cadê a Maria A gente tem que achar uma criança né A Maria é da altura dela Mano Poco real Maria Marceta ela Ei criança Tá ouvindo não amiga? Ei colega Uhul Ela não me responde rapaz Você tem que fazer ela Ela tá abusada Tentar ligar pra tia dela aqui Porque senão Se a tia dela não entender também Acho que ela vai ficar por aqui Papo reto mano Só o Sabiá que não pode ser sequestrado Tio Vou dar até um salve nele aqui Visão Sabiá E aí como tá a função Peraí Peraí Deixa eu ver isso aqui Já te ligo Cidade de Deus O crime não é bagunça E com criança não se brinca Mexendo com quem estava quieto Tade Brincadeira E aí Pega a visão Nós tá com a criança aqui Tá ligado Sabiá Tamo no aloque Tega Paz Vou pedir um resgate aqui Entendeu Tentar fortalecer a tropa aí Tipo assim Não passe ela não Tá ligado Seguinte Pede pra tu Tu fez a função aí Qual foi contigo E tu Resolve Correto É isso Demorou então Só fé Visão Qualquer caô Só aciona E é só falar pra tu Tomar cuidado aí Não dá mole pra Acabar que a Solange A galera dela Não te sequestra aí Entendeu E nós tem que trocar A vida da criança Pela tua Sacou Pois Acabei de fazer um leilão aqui Tem uma rapaziada Da nova favela Coisa boa E eu vou reunir o pessoal aí Pra fazer um leilão já já Tá fechado Ah coisa boa Demorou então Nós tá com a criança aqui E é isso Tá ligado Pô podia ter matado o Sabiá Porque papo reto Muito folgada Mano Tio Tá ligado Você achando A pá do bagulho Mano Tá ligado Folgando na favela Pra cacete Ah minha tia É a Kelly É o que mando aqui Que não sei o que Você tem que calar a boca Que nananã Como é que é criança Você foi me bateu Tá ligado Perdeu a conduta Começou me bater Mano Você tá de brincadeira Ô eu me segurei Papo reto Sabe a pá Não dá um tiro nela Mano Tá ligado Tô nem brincando Tio Porque depois Ah Porque tipo A tia dela Não é dói de pôr Nem a managem Fechou Ah é isso Mano É isso Tá ligado Vou negociar Vou negociar com ela aqui Qualquer coisa Eu peço até umas HK Se possível Entendeu E dando a boa Aqui Nós libera Essa carniça Aqui Tá ligado É da melhor forma Visão Valeu Valeu É a Solange Me deixa falando Sozinha Ela não me responde Não Eu acho que ela Tá meditando Vou dar um salvo Aqui na Kelly A partir de agora Você vai ter Cinco minutos Pra ver se ela Basta essa mão Se não responder Abaixa a mãozinha Da 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 De Esquerda Querida Dá uma beliscadinha No braço Vai ficar De exemplo Deixa eu abaixar aqui Opa Pronto Vai começar Rapaziada Ah ligou rapidinho Fala Olha só Pra eu te perguntar Como é que você vai gerar Guerra com duas Fajuta É Eu tô te mandando papo reto O que que você tem Acabei de falar com o Gegê Ele não gostou do papo Não gostou de papo de que? O papo Papo de quem? Do meu papo? É Porque você falou pra mim Que o filho é do Gegê E não o seu E a sobrinha Exato Exato E não gostou Gostou do papo? Tem essa de não gostar de papo não Minha palavra é a final do bagulho É isso que importa Valeu? Ah entendi Tá bom Olha só Pega a visão Fala Atividade do morro E tô com o filho do teu 02 Só Eu não quero gerar guerra Porque se eu quiser gerar guerra Eu vou fazer o seguinte Escuta Atividade pra mim Pouco faz Pouco fez Certo? Não me importa nada Se você quiser Eu quero 200 mil pela criança Quer negociar Você tá maluco? Não Você quer negociar o filho do Gegê? Te faça 150 Essa é a proposta Não tem papo Kelly A parada aqui é a ideia É uma só Tá ligado? Pra mim não matar tua sobrinha Aqui agora É o seguinte Eu vou cair Com 30 cabeças na pista De fuzil E você vai ficar fudido Quero ver então Tu vai tirar esse fuzil da onde? Da tua bunda? É estoque? Do meu olho do teu cu Do seu E do da sua mãe Aquela aberta Tá de sacanagem né Kelly? Tá de brincadeira né? Você tem que entender que manda na porra do tráfico Não manda nada Tu é nada Tu não é nada Tu perdeu Ah Qual é Kelly? Qual é Kelly? Tá se perdendo Tá se perdendo Você tem 3 minutos Qual é Kelly? Qual é? Vai continuar sem ouvir Olha criatura Filhote de cruzquedo Vou te jogar fora Filhote de cruzquedo Vai falar nada não? Dá um DDD Vai falar nada não? Vai ficar nessa? Vai ser jogar pra fora hein? Tá chorando aqui hein Vem responde mais Tá bolada Se eu for Se você Dava um jeito De pagar o resgate dela Não Gente Que isso Solange Achei que você queria bater um Lero aqui Uma coisa mais Queria ir embora né Mas pelo visto ela quer ficar com a gente E aí Solange Falei o BK Ela tá me ligando aqui de novo Agora Solange Cheguei Uhum Cheguei Smoke qual foi a ideia? Ela tá metendo louco Não falei não Eu falei pra ela Que se tiver que acontecer alguma coisa Vai acontecer Ah Ela tá ligando Aí eu falei Mano Eu vou tentar ver o que eu consigo fazer Pra isso não acontecer E aí Já mudou o papo colega? Por que colega? Mantenha o mesmo O papo colega Agora você Agora você tá com duas Quer ficar com cinco? Cinco Cinco Ah Cinco HK Esquerinho Tranquilo É só o que a gente É só o que a gente precisa Que ele mais nada E tá tiga Valeu Um dia vai ficar querendo colega Tá querendo é o seguinte O filho do teu 02 tá aqui E a minha sobrinha tá contigo Então a gente vai ficar nessa O filho do Gugu Pra mim Já falei Pô que importa Se tu quiser Ele não vale mais do que tua sobrinha Porque a negociação tá entre eu e você É sua sobrinha Filho do Gugu Pra mim Não é nada Foda-se Foda-se Ele faz parte da tua família Ele vai te ter um manto E outra coisa Esse cara pra mim Pra mim é um fafarão terrível Quem tem filho grande é baleia Gugu não é nem baleia Pra ter filho grande A parada é o seguinte Eu quero Vou te dar a ideia A última ideia aqui Pra nós morrer o assunto Ou tu escolhe HK Ou tu escolhe o dinheiro Se for o dinheiro Vou reduzir 150 mil E devolver o filho do Gugu Olha só Quem vai dar um papo sou eu Se for HK É duas HK E o filho do Gugu Fé Valeu? Vai dar um papo sou eu Não tem ideia não Kelly Pega a visão Pega a visão Você vai marcar um lugar Você vai entregar A minha sobrinha E eu vou dar paz A vocês Porque eu vou seguir A vida de vocês Da forma que vocês querem Meu ovo Tá entendendo? Se tu quiser Essa é a ideia Porque olha só Não tem medo de tu não Que ali Tu não Ele tá de férias Ele tá viajando Todo da porra toda E ele tem um estoque Do cara Quem comanda O morro agora É o Sabiá Kelly Nós tá vindo é fortão Pô tu que se prepara Porque a firma tá forte Valeu? Eu pago pra ver então Eu pago pra ver então Tu é cabulosa E tua sobrinha vai morrer Eu morro Mas tua sobrinha morre aí Sai da toca Sai da toca Que você tá Cai pra pista Tua sobrinha vai morrer Tu vai pagar pela vida dela Ou não? Passa a visão Você vai pagar pela vida Do teu sobrinho aqui Eu já falei Se tu quiser 150 mil Eu abaixo 50 mil Na vida desse trouxinha Vai pagar ou não vai quer? Você não sabe nem o preço Do armamento Tu não é a cabulosa Tu não é a cabulozona Então me pá Tu não tem 30 fuzil Então pronto Que que é 150 mil pra tu Não é nada pô Eu vou pagar Paga então Manda no meu piques aí Não vou pagar Não vou pagar Então tua sobrinha vai morrer Falei que eu não vou pagar Vai ficar nessa O teu 02 vai morrer Não, meu 02 tá do meu lado O filho do teu 02 vai morrer Quem tem filho grande aí Valeu bobona Tá perdida no tempo Eu vou matar a criança Escuta Eu vou matar a criança Ah, eu vou matar ela Tá querendo negociar Eu vou matar ela Papo reto E o Smoke vai morrer, mano Aí o problema é dele Tô nem aí Eu não vou trocar Eu falei assim Falei, mano Ele deu mole aí Tá ligado? Hugo, ó Acho que ela não quer negociar comigo Tenta aí a última vez Negociar com ela Senão eu vou matar a criança Demorou? Espera É, espera ela te ligar Eu falei Aí eu passei essa visão pra ela Falei, mano Eu vou tentar fazer algo Caraca, os menores Tá forte, hein, tropa Se tiver que acontecer algo Vai acontecer, mano É, pô É, tô tentando negociar Ela não quer pagar pela vida da mina Não tá falando Vai matar todo mundo Não, demorou Eu morro Mas a mina morre, tio Essa é a visão, tá ligado? Pô, não vou deixar não, Gugu Folgada pra cacete Pô, tá pior que a Jujuba Essa criança aí Chegou lá no morro, mano Eu, pá E aí, o que essa criança Tá fazendo aqui? Ah, seu filho é da Kelly Que não sei o quê E aí, o que eu tenho a ver com isso? Uma pica, tá ligado? Te contei o que aconteceu? Não Eu subi lá no morro deles lá Tá ligado? Pra dar um salve na minha mina lá, né? Pá, sabe o que que ela fez? Mano, ela já chegou barulhando Dando tiro nos meus pés E os caralho, filho Eu falei, calma, ó, Kelly Eu só não matei ela lá, mano Porque eu tava suave Eu tava já na cara Ela deu mole Pegou o celular na manhã Dá uma na cara Mas eu nem... Pois é, ó Ela não tá nem ligando Pô, eu ligo pra vida do Smoke, tá ligado? Aí, porque eu falei Eu falei, você acha Se a sua... A menina que é da sua família Vai lá na favela Você acha que ela vai ser recebida bem Depois disso É, pô Essa é a cal, tá ligado? E o bagulho aí Pô, se a mina fosse de boa Trocasse um dialeto na moral Da hora, pô Mas a mina veio, mano Cheio de marra pra cima de mim, pô Me bateu na situação, tá ligado? Mó ideia torta, tio Tá louco, mano Não gera não, pô Essa criança aí tá achando que, pô Ela é a deusa grega, tá ligado? Não existe isso não Tá louco, tá louco Essa mina aí tá pedindo pra tomar um tiro E não tá sabendo pedir, mano Desde cedo Eu vou dar só um Na fuça dela, mano Vou tacar o corpo dela na água Eu quero ver se alguém vai achar Tô nem brincando Que ele não quer pagar Eu espero que ele dá um sinal aí, mano Se ela não quiser pagar, Gugu Me avisa, eu vou matar a criança, mano Falei, essa é a ideia Ó, fala pra ela Comigo, deixa bem claro Ela não negocia mais Tá ligado? Passei a proposta Se ela não pagar, a criança vai morrer Fechou? Ela te ligou Tu responde ela Ela vai matar o smoke Mas a criança também vai morrer, mano Essa é a ideia É isso Ô, criancinha Vou te dar a oportunidade De você não morrer aqui, fechou? Olha pra mim aqui Vamos conversar na moral Olha aqui Olha aqui, fia Pô, aí fica complicado, hein, mano Olha que vencida Pra homem, ela se vira Você tá ouvindo, né? Ela gosta Você tá falando que eu gosto de macho? Ah, tá Não tô falando não A gente tem certeza É o seguinte, criança Agora, peraí Que eu vou atender o telefone Oi Poxa Se você atender o telefone A gente tem certeza A gente tá aqui falando com você E você só fala com ele Tá ligada? Eu já não sei O que? O que? O Sabiá? Ainda Ah, fala, Sabiá Tô com a criança aí Mano, tô com a criança E entre em acordo com ela, fechou? Qual foi o acordo? Pode liberar ela aí Liberar ela, eu te explico aqui na favela Mas vai ser bagulho bom, Sabiá Vai ser bagulho bom Pô, Sabiá Eu tô pra dar um tiro nessa mina Papo é reto, Sabiá Se eu liberar essa menina aqui à toa Eu vou ficar só o ódio, mano Tô nem brincando Ela deu sabe quantos lá Que foi pra gente? Trezentas Deu fortão Pela cabeça da criança aí Deu mesmo, né? Deu, deu, deu Entrega, então Pra você, fechou? Mec, mec, valeu Aí, trezentas lockpick Lazer Tá bom, tá bom? Pra quê? Pra nós Caralho Sabiá que passou a visão Negociou com ela Boa, né? Como assim? Não, o Sabiá passou a visão Pra nós liberar a criança Que ela lançou trezentas lockpick Ou ela vai lançar ainda Agora é o seguinte Ah, e o Smoke? Ela vai liberar também? É, não sei Vou ver também Ela vai dar trezentas lockpick O Smoke? Deixa eu ver O que você tinha negociado com ela? Só pra eu tentar entender isso Caso eu ligar e eu não Ficar por fora É, duzentos mil Duzentos mil e a vida do Smoke? Na mínima Cento e cinquenta mil e a vida do Smoke Ô, pega a visão, Sabiá Ela já te pagou isso? Qual foi a ideia? Porque, tipo assim Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ela já te pagou isso? Qual a ideia? Ou vocês ainda vão negociar? Ela pagou metade Vai pagar metade amanhã Ela já lançou metade então Isso Tá, Mac Isso aí vai ter envolvido O que eu vou falar Tá, pega a visão do seguinte Nós tem um menor nosso com ela lá Eu quero a cabeça desse menor, entendeu? Mais viva, né, cara? É, ele tá vivo É exato É o do Gugu É Então é o seguinte Nós vai liberar a mina Mas ela vai liberar o nosso menor também Demorou? Tranquilo Vou falar com ela aqui É isso então, Fer Ela é abusada Ela é abusada Ó, vamos ver se ela vai responder O que que foi? Tente aí falar com ela Ela tem um crescimento em você Fala, criança Ela só responde você Tá me ouvindo? É amiga Ô, colega Ela tem um delay mental, né? É claro, a gente descobriu o segredo dela, né? Qual o segredo dela? Ela só tem um crescimento em você Ela só responde você Ela só fala contigo Ela não fala nem comigo Ela tá falando Ei, criança Agora você foi o que mais fez ela falar Ô, colega Ai, ai, bora Solange, tempo é dinheiro Caraca, essa menina aqui Ela se faz de tonta, né? Quando a gente Colabora um bagulho Bagulho aí Passando colaborar Engraçado que na favela Ela tava toda da falante Mó brincante Batendo Rindo Tava mó engraçadão, né? Ela é menor infratora Ela tem que ir a bola Nesses momentos, ué Tem que ser presa Papo reto Vou levar ela pro conselho Eu tutelar, mano Tá executando mal Tá de sacanagem Correta Lácrana pra ver se ela Lácrana de volta Eu já tentei Ela não vai Ela só abre a lacrana Bora, ô Solange Responde a mamacita, caralho Alguém aqui é o número 2 Comece Cadê o banheiro das nobinárias? Eu tenho Eu tenho Eu tenho Me manda aí, velho Passa o contato dele Eu falei pra rapaziada Ligar pra ele Alguém ligou? Não, né? Ligaram Ligaram, só que 4, 2, 4 Eita, daí das 5 horas lá Não passa assim, não Ele não tá atendendo Tá fora de área? Sim, daí das 5 horas Daí da tarde Ele entrou lá comigo Tá não, ó Tá chamando É, tá chamando Só que ele não atende, parece É, então É ele, meu Mandei no grupo aí Ei, criancinha Facilita, colega Pra nós te liberar Fala comigo Olha o cabelinho dela Que coisinha mais bonitinha Ela vai perder Eu vou pendurar Ou você vai cortar Eles liberaram a smoke Criança, tá me ouvindo, né? Pode ir lá Tá liberada Vai lá Pode ir Pô, Sussu É complicado, né? Vai lá, vai lá Tá liberada Bora, adianta Vamos Eu vou te sair aqui Na base do sul Sim Ah, verdade Ela me deu uma bica Viu Vamos contar isso aí Ela me envolveu Não, não Ele não viu Tem que dar outro Aqui é o número da pizzaria Trabalho Você quer saber Já falei, não 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 Como eu sou Intrometido Eu falo Entendeu? Então fala Você já ouviu falar No povo do mais falador Aqui de Brasília? Não Quem é? Nem eu É Gelinho, cara Ah, cara Fala aqui Tu que é, cara Menor Tô no meio De um corre aqui Calma aí Tu já me liga Que eu vou liberar Uma criança aqui Que tava me metendo Na taca aqui Pera aí Segura aí Posso dar uma taca nele? Não, é uma criança, cara Ah, então pode não Pode não Segure aí Adianta Vai, vai Que a gente A gente tem tempo Vai, vai, menina Caraca, mano Quem foi que chegou aí agora? Quem foi que chegou aí, Fênix? Fala, colega Ei, respeitem Vê, legal Tá falando com a vagabunda Bandindinha da sua mãe não Tá entendendo? Fala direito comigo Problema é dela Problema é dela Ela morreu Fé pra ela Valeu Ei, criança Você tá liberada, criança Caraca, eu vou embora Bora, bora, bora Deixa ela aí Vamos Bora, deixa ela Ela não quer ir embora, não Bora Tchau, abusada Tchau, criancinha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tirar uma foto aqui dela E, Solange Pô, tu tava tão comunicativa Bora, bora Quem tu falou agora? Bocana Quem tu falou agora, dois? Com quem tu falou agora, dois? Que liberou ela Ah, tá Ah, tá Porque não é pra dar ideia naquele não Bora, bora, bora Entra aí Ele falou pra gente meter o pé Ah, vai meter o pé Entra aí, entra aí Aqui, Silvio Pô, cê está passando a Loki aí, mano A polícia vai vir aqui, hein Tem vaga no golpe Pula o outro Entra nos carros aí, tropa Entra nos carros aí, mano Já, já Todo mundo Tem uma vaga Não esquece de mim aqui, mano Tem uma vaga aqui no Subaru também, ó Tem duas vagas aqui na Mercedes Criancinha Ei Tem alguém aqui, cara Quer, 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 quer Mas vamos junto Não tá dando pra roubar não, Caio Tem dois no meu aqui, ó Vem no meu, Subaru Vem, Caio, vem, Caio Tem duas vagas aqui também No marrom aqui da frente, ó Cês vão aí Atrás, Caio, atrás Valeu, criança Alguém é prisão de carona? Bora, bora Pode puxar, pode puxar pra favela Fala pra favela lá Eu vou pedir pra uma mecânica ir lá Não tenta contra a Turquia Mas é uma família